Do concurso do Verdinho Mais Leve do Brasil, uma salva de palmas para Valéria Alencar, nossa grande atriz do Rec 9, Milagres de Jesus, Paulo Goulart Jr., outro grande ator do Rec 9, bailarino, o cara sabe que dança muito e vai ser um dos nossos jurados aqui. E ela, eu falei, há tempo que só tem atriz, apresentadora, muita gente talentosa aqui, Amanda Françosa, seja bem-vinda. Oiêê! Linda como sempre. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? É o seguinte, nós temos também hoje aqui a presença de três gordinhos que são simplesmente fenomenais. Juliana Salilomba, por favor, pode levar o número um para a balança. Sobe aqui. Vamos ver. Menino, quase 100 quilos. Diz aqui na minha ficha, Pedro, que você pesa 100 quilos. É o nervosismo? Já perdeu 10 quilos? Nervosismo todos os dias. Já perdeu um quilo e meio, né? Sem dormir, sem comer, porque nervoso, primeira vez. Então, vem pra cá, vem pra cá, Pedro. Ele que tá brilhando, ele que tem um chapéu cheio de malemolência. Você vai dançar o quê? Eu vou dançar a banda de Léo Santana. Léo Santana? Meu parceiro, abração pro Léo Santana, um dos reis do carnaval do Brasil. Onde você vai? Volta aqui, eu tô falando com você, rapaz. Você faz o quê? Assim, qual a sua profissão? Eu sou coordenador de um projeto social, lá em Salvador, onde eu moro, no Nordeste Amaralina, chamado Nordeste Oso, há quatro anos. Também sou supervisor de mercado e também sou radialista comunitário. Pedro Martins, do Falco do Legendários. Olha, Pedro Martins, diretamente de Salvador. Terra boa, um beijo pra Salvador. Seu prato preferido é feijoada e sarapaquel. Já comeu mais de cinco pedaços de pizza numa única noite. Dança capoeira, dança maculelê, que é uma dança folclórica brasileira que simula lutas tripais. Ele já recebeu o título de Gordinho Quebradeira no Partido Alto da Comunidade. Foi criado pela mãe e pela avó. Aos 14 anos já vendia diversas coisas pra conseguir dinheiro. vendeu churrasco, queijo, rojão e cerveja. A banha que aprendeu pra mal, a sombra que a pressão baixou. Que delícia que acabou, você já me conquistou. Tá louco, hein? Pedro Martins, cheio de swing, de requebra, de uma leve. Paulo Goulart, ele é leve, não é leve? Pedrão arrasou, show de bola, samba no pé, swing, muito ritmo e esse sorriso lindo. Parabéns. Muito bem, daqui a pouco o resto dos jurados vão dar a opinião deles e o seu voto. Então vamos para o candidato número dois. O nome dele é Max. Max Henrique. Pode ir lá com o diretor da Sali Lomba, Max. Max Henrique é de Olinda. Um beijo pra Olinda, Pernambuco. Eita. Cento e quanto, Juliana? Cento e vinte e pouco. Cento e vinte e seis. Cento e vinte e muito. Igual você. Ah, sim. É. Super igual. Você tem cinquenta em cada coxa, filha. Daí soma o resto. Sombra vinte pro tronco. Vem pra cá, Max. Cento e vinte e seis quilos de puro swing. Você faz o que, Max? Eu sou enfermeiro. Enfermeiro e dança. É, nas horas vagas, quando eu tenho tempo. Você tá preparado, Max? Vai dançar o quê? Anitta. Anitta? Prepara. Agora eu quero ver. Max no palco do Legendários. Arrasa, Pim. Olha lá, cheio do swing. Seu prato preferido é filé à parmegiana. Sempre gostou de dança e treinava bastante em casa, mas só começou a fazer aulas de dança de pato três meses atrás. Ele diz que sempre sofre preconceito, principalmente por ser homem gordinho, mas diz que nunca baixou a cabeça. Ele é muito tímido, como a gente viu aqui, mas quando começa a dançar, se sente outra pessoa. Quando me atiçar não adianta mais, quando me mexer vai ver quem vai perder. Seu prato preferido é só porque você não gosta, se não quiser nem olhar, vira de costas. Você vai ter que aturar, porque eu vim pra te provocar e parar de falar, blá, blá, blá. Vou rebola só porque você não gosta, se não quiser nem olhar, vira de costas. Você vai ter que aturar, porque eu vim pra te provocar e parar de falar, blá, blá, blá. Vou rebola só porque você não quiser nem olhar, você vai ter que aturar, porque eu vim pra te provocar e parar de falar, blá, blá, blá. Opa! Eita! Você viu, blá, o final do número? O que ele fez, blá? Ele fez uma abertura. Você consegue fazer, blá? É de pacate. A gente tem. Mostra aí como é que é, blá. É uma abertura de toalha. Ai, blá. Você tá tentando, blá. Eita! Viu, ele consegue. Olha, blá, tô sem aquecer, ainda tenho a desculpa, né? Ah, blá, você não consegue fazer. O Max faz muito bem feito. Amanda Françoso, o que você achou do Max? Ah, eu achei ele muito desenvolto. Ele é cheio de carão, né? Ele é cheio de carão. Ele lacra, Juliana. Entrosou bem com a plateia. Arrasa, lacra, bafônico. Quadril molinho, entrosou com a plateia demais, achei muito legal. Ô, Max, é verdade que você é tímido? Muito, muito, né? Dá pra ver. E aí, quando você dança, você se solta? É, é o único mesmo que eu tenho de me saltar. Se solta bastante, né? Tem um quadril bem solto ele, né? Cheio da rebolação, né? Tá tudo solto aí. E aí, tudo bom, é vivo, é. Parabéns, ó. Pode voltar lá pro seu lugar. Cadê o gordinho número 3? Tá pesando o Daniel. Já tá pesando. Daniel, tá preparado pra dançar? Quanto ele pesa, Juliana? 117. 117. Que pouquinho. Daniel, vem pra cá, que esse aqui gosta de dançar. Gosta de comer também. O que você mais gosta de comer? O que eu mais gosto de comer? Estrogonofe. Estrogonofe é bom, né, Gui? Pelo amor de Deus, batata palha, arrozinho branco. Tudo que tem direito. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que eles estão comendo ali no nosso boteco. Armamos um boteco aqui. O do Bado Justo, ó lá, grande. Ah, em vez de trabalhar, ó. Você tá aqui, bastante comida no prato, hein? Oi? Bastante comida no seu prato, hein? É, então, é que aí é a hora que eu ia começar a comer, me chamaram. É, porque assim, gasta energia aqui e repõe lá depois, né? Você vai dançar o quê? Eu vou dançar pop. Pop? O que que você faz? De aula? Não, de vida. Eu sou fotógrafo. Fotógrafo? E dança? Isso. E tá usando uma blusa de plumas? É, uma ombreira pra dar um... Uma ombreira... É pena. É uma ombreira, Juliana. É chique. É pena de galinha. É bafo, é bafo? É bafo. É bafo, então vai. Daniel no palco do Legendários. Eu já gostei da andada, a andada é boa. Tá louco? Daniel tem ainda de roteio bonito, mas mora em São Paulo há quatro anos. Seu próprio profe do estrogonofe já comeu mais de oito pedaços de pizza numa só noite. Faz aula de dança há três anos e agora vai. Ele tá dançando o medley de Lady Gaga e Maya. Ele diz que o preconceito que ele sofre é mais por ser gordinho e não pela dança. Diz também que sempre quis aparecer na TV e graças à dança conseguiu realizar esse sonho. Sahote. U trotzdem. Seu próprio bade de Sílva. Seu próprio bade de... Oh meu Deus Socorre o gordinho Isso foi de propósito? Isso foi de propósito ou preciso chamar o gordinho enfermeiro? Não, não, não é o gordinho O Max é enfermeiro ali Você me assustou, rapaz Não, gente, tava coreografado Mentira, você faz isso sempre? Não, respira aqui, daqui a pouco eu pergunto pra você Valério Alencar, o que você achou dele? O famoso se joga Ele se jogou, deu as penas no chão, a pena da ombreira, rapaz E o que você achou, galera? Só tô atrancando as penas também O que você gostou? Você gostou do número dele? Eu gostei, eu gostei muito, principalmente porque ele usou todo o espaço do Paulo Usou o espaço do corpo dele também, todo? Todo, plano baixo, plano médio, plano alto Lucas Lucco, você que teve a oportunidade também de botar uns quilinhos a mais e dançar Você dançou no seu clipe? Eu vi você com a toalhinha, se sensualizando Eu vi, né? Rapaz, o cara aí mandou muito bem, viu? Eu acho que a interação dele com os jurados também foi muito legal, né? Ele levou pra gente e tal Eu vi sua cara, você tava gostando pra caramba do que você tava vendo Muito legal mesmo, muito legal mesmo Muito bem, senhoras e senhores jurados Podem começar com o Fabular Porque vocês decidirão Qual desses três gordinhos vai levar pra casa hoje? Mil reais em barras de ouro! Oi! Podem vir os três pra cá Pedro, Max e Daniel Os três enfileirados aqui Lembrando que daqui a pouco algumas pessoas serão sorteadas aleatoriamente Pra participar do novo quadro do Legendários Que chama É Proibido Mentir Eita aí! Se você for selecionado, você não pode mentir Tem que responder as perguntas falando a pura verdade É, esse quadro tá dando o que falar Muitas perguntas capciosas Perguntas sobre... Gratino A gente vai... É, daqui a pouco isso Qualquer um pode participar O Lucas ri, né? Porque ele tá praticando muito, né, Brunão? Não, o menino tá solto Mas ele é o cara, o gratinador do momento Ele é o gratinador do momento Parabéns Como você se sente sendo o gratinador do momento? Deixa eu pegar sua mão É o título novo Um pouquinho de mel Olha, é o seguinte Vocês vão ter que votar Muito bem Vale mil reais E o título de gordinho mais leve do Brasil De hoje Nós tivemos Pedro Pedro que veio aqui com a quebradeira da Bahia Como o pessoal de casa está revendo agora Ele botou uma perna de um lado, outra de outro Desceu até o chão E poderia ter gritado Olha o Kib Max Começou tímido Deu uma jogadinha de cabelo pra cá Quando eu pisquei A cintura tava no chão E o bumbumzão em todo lugar Mexendo pra tudo quanto é lado Como vocês estão vendo aí em casa Esse foi o Max E Daniel Daniel chegou aqui Diz que ia dançar pop Com a sombreira de pé Dançou pra caramba Se jogou no chão Não precisou de enfermeiro Tá vivo aqui de pé Os três estão concorrendo A esse cheque De mil reais de dinheiro de anão Que está ali na mão do Nestor Que tá mastigando a meia hora já Muito bem, Nestor Gente, cadê a papinha dele? Ele não pode comer comida de adulto Blade, resolve isso pra mim Vai, por favor Muito bem Lucas Lucco Você vai votar primeiro Primeiro voto é seu Pode votar? Você fala o que você achou deles E qual deles merece o seu voto? Eu achei que todos vocês mereciam ganhar Levar mil reais Assim, de verdade Porque Uma remolência incrível O pessoal dança muito bem Muito bem mesmo Acho que não existe limitação nenhuma pra eles Mas meu voto vai pro dois Porque Cara, ele faz um quadradinho De não sei quantos números tem lá Ele fez muito quadradinho É um quadradão só É um quadrado Como é que é, Max, o quadrado? Mostra que ganhou um voto pra você Tem que ter muito bacon pra fazer um quadrado Vai de lado? Não tem bunda pra isso A mão no joelho Peraí, contrai o bumbum? Em que sentido? Ah, tipo Ah, encolhe Então, dobrou Encolhe a buzanfa Doble esquerdo Tem que ter muito bacon pra você Tem que ter muito bacon pra você Que o meu lugar Tem que ter muito bacon pra você Boa Mas vocês já estão quadrados juntos, Max Nós temos história agora Que coisa linda Foi bem? Ah, gente Obrigado, obrigado É que vocês nunca viram eu saindo do banho Eu faço isso direto De lado Ó, não volta pro Max Valéria Chorando Difícil Difícil Todos são ótimos Soltos Antes de você dar o seu voto Eu quero que você fale Sobre a superprodução da Rede Record Os Dez Mandamentos A primeira novela inspirada numa história bíblica Olha, maravilhoso Eu tô na primeira fase Nós fomos pro Atacama Gravar O Parto de Moisés Foi muito legal Deve ser muito legal trabalhar com essa história É uma equipe centrada Uma equipe concentrada O lugar é mágico Enfim É, foi sensacional Eu tô muito feliz de participar 23 de março 8h30 da noite Estreia essa que promete ser A maior superprodução Que a Record já fez Você não pode perder Em dia 23 de março Valéria Elencar Grande elenco Tá realmente incrível E o seu voto, Valéria? Olha, difícil Não vou mentir pra você É, eu sou muito influenciada Eu gostei do Pedro A alegria dele Né, a descreza Bem concentrado Marques eu gostei bastante Mas eu acho que a timidez Apesar desse 8, né Vezes 80 É, ter sido muito surpreendente Mas eu acho que o nervosismo A timidez Deixou ele um pouco Eu acho que precisava ter se soltado um pouco mais E meu voto vai pro Daniel Aê Daniel Ganhou o voto Muito bem Pode dar um passo à frente Porque ele literalmente se jogou Ele usou o espaço E ele disfarçou bem o nervosismo Se é que estava nervoso Mas ele estava... Você estava nervoso, Daniel? Fale a verdade Estava um pouquinho Estava nervoso Mas eu não percebi Assim Então isso não atrapalha Isso não atrapalhou você Paulo Goulart Você vai falar a sua opinião Você que é um exímio bailarino Você que interpreta Dança Canta Você sabe o que faz Você analisou aqui A performance dos nossos convidados E você vai dar o seu voto agora Sim, primeiro eu quero Convidar todo mundo pra assistir o musical Chá pro musical Comecei a ensaiar agora Estreio em maio Musical contando a história É do Charlie Chaplin Um dos grandes Então é incrível Grande sucesso na Broadway E em maio estamos aqui no Teatro Net Eu vou assistir E... Olha Eu fiquei em dúvida entre dois O Pedro Com esse samba no pé Essa malevolência Esse jeito gostoso de ser Com muito ritmo E o Daniel Com uma cronografia mais complexa A gente foi estudado em cima da música Usando os breaks Com diferentes ritmos Então Pelo trabalho coreográfico E pela parte técnica Eu fico com o Daniel Outro voto com o Daniel Muito bem Muito bem Amanda Françoso E sobrou pra mim sempre? Oi? Tô brincando O quê? Falei sobrou agora pra mim Sobrou? Sobrou pra você Temos aqui ó Os três gordinhos dessa semana Que foram realmente impressionantes Eles foram muito, muito bem O Pedro Que dançou uma quebradeira da Bahia Como vocês estão vendo aí na televisão agora O Max Que dançou Anitta Cheio de quadradinho de De oito E ele já tem um voto O Daniel Que dançou pop Se jogou no chão E as asas As pernas voaram pra todo lado E ele já tem dois votos Amanda Tá na sua mão agora Bom Quero convidar você e todo mundo Pra assistir o Papo VIP Segunda, quarta e sexta Das 10h às 11h da noite Na Rede Brasil Tô começando agora em março Também um programa de rádio Assim, sobre os três Eu acho que eu vou numa terceira opção Das que você não citou Eu gostei muito do Daniel Achei que o lance dele misturar A preocupação com a coreografia Que ele citou Misturar os ritmos Foi muito bacana A gente sentiu que você tava muito à vontade Fazendo isso O Max também Rebola Tem um quadril solto Como ninguém Mas eu não poderia deixar Mesmo lutando nessa situação de empate De dar o meu voto Pra quem eu realmente quero dar Que é o Pedro Eu sou da Quebradeira da Bahia Eu adoro Pedro não deu um voto? Você é da Quebradeira da Bahia? Hã? Você é da Quebradeira da Bahia? Não, eu não sou da Bahia Mas eu sou quase da Bahia Ah é? Eu sou do interior A gente vai ver isso daqui a pouco No Dançou o quê, tá? Escura aí Pera aí Ele foi muito desenvolto Eu sou Pedro tem um Max tem um Daniel tem dois Gente, eu não sou nenhum matemático Mas o vencedor é Daniel Ele que tem dois votos Vai ser carregado pelo Blade Traga o Lombardo Tá aqui o cheque da criança Mil reais em dinheiro de anão Parabéns Parabéns Daniel Quem diria Você que tinha o sonho de aparecer na TV Apareceu E ganhou rapaz Você quer agradecer alguém? Quer mandar um recado pra alguém? Quero agradecer ao meu professor Da Casa Dança O Felipe Batista Que me ajudou e me incentivou muito na coreografia E agradecer aos jurados pelos votos Muito obrigado Uma salva de palmas pro Daniel Max, parabéns Foi demais Pedrão, parabéns Também foi demais Obrigado por terem vindo Obrigado por terem vindo